Signo de Toro, meus amores, sejam muito bem-vindos ao canal Ana Luna Astral, muito prazer, eu me chamo Ana Paula, teremos agora uma leitura de tarot coletiva, intuitiva e atemporal para quem tem Sol, Lua, Ascendente ou Vênus no signo de Toro. Diferente das outras leituras aqui do canal, onde nós falamos todas elas sobre família, negócios, oportunidades, parcerias, decisões, amor, relacionamentos, essa leitura é temática, é sobre o tema almas gêmeas, então se você se identifica com o tema, acredita em conexões de almas, essa leitura é pra você. Vamos lá, amores? Abrindo nosso portal de luz e consciência, Toro, em nome dos nossos guias espirituais, mestres, anjos sanadores, seres de luz, em nome do pai, da mãe, da fonte divina, pedimos aos nossos guias espirituais aqui presentes, que falem com as almas gêmeas de Toro, com gratidão e nisso. Toro, eu quero convidá-los a irem lá na minha página de medicina ortomolecular, amores, eu sou médica ortomolecular, e gostaria de convidá-los a estarem comigo lá na minha página no Instagram, essa página nova, eu não compro seguidores, são seguidores reais, então vai me ajudar muito e vai me honrar muito tê-los lá comigo, tá, amores? Arroba dr underline anapaulafaria, arroba dr underline anapaulafaria, será uma honra tê-los lá comigo. Vamos lá, amores? Abrindo nosso portal de luz e consciência, Toro, vamos perguntar aos nossos guias espirituais o que temos para as almas gêmeas de Toro, com gratidão e nisso. Almas gêmeas de Toro, com gratidão e nisso. O que está acontecendo com Toro, mentores? Com gratidão e nisso. Flávia. Flávia. Quatro de paus, seis de espadas, perdão amor, seis de copas, sete de espadas, seis de espadas, que eu falei de um olhando para o outro. Rei de paus, rei de fogo, a grande sacerdotisa, cinco, dez de paus, o arcano maior da estrela, e o sete de outros. Toro, eu não sei o que está acontecendo com você, mas a espiritualidade me mostra que você está sofrendo uma perseguição muito grande, tá? O seu encontro de almas tem a ver com essa perseguição. Eu sei que ressoa algo extremamente espiritual aqui, mas eu tenho uma conexão onde a sua alma ou chama gêmea aparece aqui nesse momento para te ajudar em relação a uma perseguição. é como se alguma coisa difícil estivesse acontecendo com você, ou uma pessoa te perseguindo, alguém aqui provocando você aqui, você recolhendo muita coisa, tá? Mas a sua alma gêmea, ela entra no jogo aqui para te defender, para te proteger, para fazer algo aqui por você, tá? E quem salva você aqui é a sua alma gêmea. Que coisa bem, extremamente particular, tá? O arcano maior da estrela veio invertido, meus amores. Eu vejo um anseio por pais. Sabe aquela paz soberana? Aquela soberania, aquela... Tô bem, tô estável aqui, tô feliz. Tem a ver com isso, tá? Um anseio por pais. Eu vejo o touro que guardou aqui muita coisa nos últimos momentos, nos últimos tempos da sua vida, principalmente nos dois últimos meses, tá? Eu tenho você recolhendo muita coisa, recolhendo muita frustração. Aqui eu tenho a fúria retida, tá? A fúria recolhida. E aí, o que que acontece? Sua alma gêmea, ela entra para você como um escape. Entende isso? A sua alma gêmea entra para você como um ponto de luz no meio da escuridão. Ela entra para você como um refrigério. Ela traz aqui a sua alma gêmea, a solução do teu problema. Eu vejo realmente touro no transtorno, na tormenta. Por detrás de touro aqui tem várias coisas acontecendo. E não tá legal, tá? Não tá legal. Não tá legal nas finanças, não tá legal na família, não tá legal nos negócios, não tá legal no dinheiro, na administração do dinheiro. Não tá legal. Porque existe aqui um vazio. Um vazio muito grande, causado por uma tormenta muito grande. Eu tenho rainha de... Eu falei, vou olhar no fundo do deck. Eu tenho rainha de ouros aqui no fundo do deck, amor. Ó, você que recém se separou de um relacionamento, seja ele um namoro, um noivado, um casamento, qualquer tipo de relacionamento, até amizade aqui, tá? Com uma pessoa. Eu tenho energia, assim, essa pessoa, ela sugou a sua última gota de energia. Essa pessoa fez questão de sugar, levar você à exaustão, tá? À exaustão mesmo. Alguns de vocês aqui na energia da exaustão extrema. Tipo, olha, eu fui deixando levar, deixando levar, e pouco a pouco essa pessoa drenou as minhas energias, as águas... Eu vejo as águazinho aqui, tá? Então, as águazinho daquele negócio, aquela situação que foge do controle. A pessoa que drenou, vocês. A pessoa que drenou, vocês. E aí, agora, não é obrigação. Claro, eu já disse isso num outro vídeo hoje. Eu não me lembro qual. Acho que de peixes que eu falei. Não é obrigação de ninguém salvar ninguém. É ser o resgate de ninguém, a cura de ninguém, tá, amor? Isso não existe. Esse negócio de... Ai, será que eu vou encontrar um amor que cure meu coração? É você que tem que curar o teu coração pra depois encontrar um amor, tá? A ordem é essa. Mas aqui, nesse caso, entretanto, eu tenho uma energia onde a pessoa, a sua alma gêmea, ela se aproxima de você. Ah, Ana, é a conexão que eu já tive nessa vida ou vida passada? Eu não sei responder por essa leitura. Eu não consigo ver. Eu consigo ver que a sua alma gêmea se aproxima de você nesse momento. Se você já tiver uma conexão ou não quiser clarificação, eu clarifico pra vocês na consulta particular. Bom, mas aqui eu vejo realmente a energia, sim. Sua alma gêmea se aproximando de você pra te ajudar nesse resgate. E ela entra como uma... com uma missão realmente vindo através da espiritualidade pra tirar você da tormenta. Outra energia. Cinco de pausa e dez de pausa. Duas energias de fúria. Amores, tem a ver com humilhação. Infelizmente, tá? Tem a ver com humilhação. Humilhação. Humilhação que essa pessoa fez você passar. Essa pessoa, ela te humilhou perante as pessoas do seu trabalho ou perante a sua família ou perante as pessoas do seu trabalho, perante as pessoas da sua família, perante a sociedade, perante o seu núcleo de convívio. Eu não sei exatamente o que essa pessoa fez, mas essa pessoa extrapolou absolutamente todos os limites com você. E aí, agora, tua alma gêmea chega pra fazer aqui a justiça vinda através da espiritualidade, tá? Então, essa pessoa, ela chega como alguém pra te dar suporte, pra te dar apoio, pra que você possa se refazer dessa história. Em relação à pessoa que fez isso, a lei do retorno se encarregará. Mas em relação a você, a espiritualidade envia a sua alma gêmea justamente nesse momento que você mais tá precisando pra resgatar você dessa situação. Não tem gênero, tá? Aqui pode ser, sim, uma mulher forte e valente que entra aqui na vida de touro, que foi humilhado, que foi exposto, que foi aqui, tá? Aqui você passou pelo... pela pior dor, sabe? Tá certo que, assim, quando um não quer dois, não brigam, tá, touro? Eu vou falar real aqui. A gente, às vezes, a gente passa por aquilo que vem como consequência das nossas escolhas e decisões também. Né? Inclusive, essa pessoa que te prejudicou nesse ponto, um dia foi uma escolha sua. Mas... Mas eu tenho pena aqui dessa pessoa na hora que a lei do retorno voltar, tá? Eu tenho pena aqui. Porque eu vejo que aqui a pessoa foi fundo demais, isso foi raso demais com você. Não era pra tanto, tá? A pessoa tinha lá seu ponto de razão, você tem o seu, mas aqui eu vejo que não era pra tanto. Tô falando com uma leva de touro aqui que sofreu essa injustiça muito grande, tá? Se aproximando de você, nesse momento, a sua alma gêmea. Ah, Ana, mas nós tivemos um afastamento. Vocês estão se reaproximando. Ah, Ana, eu não sei quem é a minha alma gêmea. Você tá conhecendo agora, tá começando agora, tá começando a conexão agora. E eu vou dizer pra vocês, tá, touro? É bom vocês aqui se apegarem à fé, às orações de vocês. A sua alma gêmea chega agora, nesse momento, pra poder te ajudar, pra poder te auxiliar, mas essa guerra não acaba aqui. os mentores estão mostrando que ainda tem um tempo, tá? Ainda tem um pequeno tempo ainda. Uma ou duas semanas, vocês ainda tendo que trabalhar as eliminações das energias dessa pessoa. sou bem mável. Pra alguns de vocês, pode ser um inimigo energético da conexão de vocês, e estamos aqui falando de um triângulo, tá? Somente pra alguns de vocês. A gente tá falando aqui de um que ama o outro que está com o outro aqui. E aí, nesse caso, aqui, a sua alma gêmea vai tomar uma decisão, tá? Vai tomar uma decisão. Se você não tomar uma decisão, a sua alma gêmea toma uma decisão por você. Então, aqueles que estão na energia do trio, chegou o momento de dissolver isso daí, tá? Seja pra que você fique livre, ou seja pra que essa pessoa saia daquela situação e venha ao seu encontro todo. De qualquer forma, ali, eu vejo que é uma situação frustrante que já acabou. Ali é uma relação que ambos foram submetidos a todos os tipos de situação humilhante, situações humilhantes possíveis, tá? Sete de espadas, eu tenho a libertação, tanto de um lado quanto do outro. Pra sua alma gêmea também é uma libertação. Sabe? Eu vejo que alguns fatos, algumas questões aconteceram com você, Touro, pra sua libertação, mas isso reflete na energia da pessoa, da sua verdadeira alma gêmea, daquela pessoa que você sente que é a sua metade, que é a sua chama. Você não consegue desconectar o pensamento dessa pessoa. Então, não importa quem está do seu lado, o que você está fazendo, aquela pessoa é sempre ela. e aí aqui eu tenho essa energia, tá? A energia única, aquela pessoa que é única pra você. Vocês tiveram aqui os caminhos conectados justamente agora nesse momento, porque a dor de um é a mesma dor do outro, um já passou por aqui porque o outro está passando e vice-versa e agora vocês vêm se encontrar nesse momento com suporte, com apoio. aqui se houve uma energia de triângulo, a pessoa que foi baixa aqui, que fez toda essa baixaria e tudo mais, ela não só foi pra cima de touro, como foi pra cima da outra pessoa também, tá? No caso de triângulo aqui, é touro e a outra pessoa também ali que foram prejudicados, porque aqui a pessoa foi rasa mesmo, tá? Foi fundo aqui. A energia do seis de copas e a energia do quatro de paus? Eu tenho vocês planejando de morarem juntos, sabe? De ficarem juntos, de fazer algo aqui juntos, touro. Essa tempestade passando, mais vocês indo pro mesmo ninho, tá? Então, tem uma energia aqui onde vocês, não sei, ainda que temporariamente venham a morar juntos, de repente, enquanto um precisa, o outro abre a porta da casa. eu não sei aqui, mas tá muito assim, vocês na conexão aqui, vocês juntos aqui, tá? Vocês morando juntos, a estabilidade, eu vejo lar, eu vejo aconchego, ambiente familiar, seis de copas, felicidade a dois aqui, tá? Muita felicidade aqui, familiar, algo familiar mesmo. vejo você se sentindo acolhido em família como você nunca se sentiu, tá? Ou como você já possa ter se sentido antes, mas faz muito tempo que você não se sente assim, você já até havia esquecido que era se sentir tão bem, tão acolhido em família. Você será muito acolhido, seja lá qual for a tua aflição, a tua angústia pra esse momento, em relação à solidão ou solitude, os mentores falam pra você não ficar preocupado, porque aqui é o que você tem pra viver com essa pessoa, é uma felicidade, é um aconchego muito grande e é algo que você realmente precisa e pra esse momento e que cabe certinho no seu, sabe? É a hora, é a hora que você precisa realmente. Então a gente tem esse carinho da espiritualidade pra você vindo através da sua alma gêmea. Existe aqui uma saudade das almas, tá? Uma saudade de um estar com o outro, de um ficar com o outro, seja uma saudade dessa vida, seja uma saudade de vidas passadas. Ana, existe saudade de vidas passadas? Existe, gente. Vocês sabem que eu fui atender, mas faz muito tempo já, tá amor? Faz muito tempo mesmo. Eu fui atender uma querida numa consulta e aconteceu ali, caiu o assunto de alma gêmeas. E ela falou assim, ai Ana, não sei o que, e eu sinto saudade. Falei, é isso mesmo, almas gêmeas, elas às vezes não se conhecem e sentem saudade uma das outras. Aí ela pegou e falou assim, Ana, minha filha vai passar em consulta com você, porque desde de pequenininha ela chora com saudade de alguém que ela não sabe explicar quem é. E a menina já estava adulta e mantinha, vez ou outra, ela entrava em crise de saudade e ela não sabia explicar de quem era. quando ela veio fazer a leitura era a conexão de almas dela, graças à espiritualidade estava muito próximo, foi capaz de prever através do tarot a conexão porque estava próximo, dava para prever e aí é isso, ela se conectou com a alma gêmea dela, nunca mais sentiu essa saudade. Eu falei com ela em posterior a isso e ela falou, Ana, nunca mais eu tive crise e realmente era a saudade dele. E quando eu olhei para ele, eu sabia que eu nunca mais ia sentir saudade, eu nunca mais ia sofrer de saudade. Então, eu conto isso para vocês, amores, porque existe um reconhecimento único que vai além da carátula carnal, que vai algo além da aparência, da postura, da maquiagem, do desenho, do rosto, das cores, das formas, tá? Existe algo que vai além que a alma. É você se reconhecer confortável do lado de uma outra alma. Não adianta a gente querer forçar uma situação quando a gente se sente desconfortável do lado de uma outra alma. E eu não estou falando fisicamente. Eu estou falando espiritualmente. Quando a pessoa se aproxima e você sente um peso, ou você sente uma marra, ou você se sente cobrado, ou você se sente frustrado, ou você é obrigado a recordar mágoas e dores que você gostaria de não estar recordando e se entratando nesse momento, superando nesse momento. Fica para a reflexão essa mensagem para vocês, Toro. Novamente, eu convido vocês a estarem comigo lá na minha página de medicina orto-molecular, amores, que são inscritos orgânicos, inscritos reais. Eu não compro seguidores, amores. Então, será uma honra recebê-los lá comigo, de verdade. Eu estou acompanhando a entrada de um por um de vocês lá, viu? E serei muito honrada em tê-los comigo. O Instagram lá é dr__anapaulafaria, dr__anapaulafaria, lá no Instagram. E o daqui do canal também, o meu Instagram pessoal, vou deixar aqui na descrição desse vídeo, tocando no título, abre a descrição e vocês podem entrar em contato direto comigo lá. No WhatsApp, informações sobre consulta com a minha rede de apoio, amores. E eu espero vocês. Vamos lá? Agradecendo aos nossos mentores. Ah, antes, eu quero deixar disponível pra você que precisa de orações que coloque aqui nos comentários o teu nome, tua sigla do nome, teu pedido de oração, conforme você ficar mais à vontade. No final de cada dia, eu tenho uma vela, um incenso e uma oração pra acolher vocês com todo carinho. Meus amores, vamos agradecer aos nossos mentores espirituais, mestres, anjos, sanadores, seres de luz, em nome do pai, da mãe, da fonte divina. Beijo grande no coração de vocês, touro, e a gente se vê na nossa próxima previsão.